Então, a ideia é a gente fazer, eu estou dando continuidade a um exercício que a gente começou a fazer quando a gente foi fazer a apresentação para a IBM, um grupo, que foi esse grupo aqui. A gente foi apresentar para a IBM as pesquisas que a gente estava desenvolvendo no LIS e aí a gente já fez um certo exercício de, entre a gente, começar a pensar como essas coisas se interligam, como é que a gente apresenta isso para as pessoas. E depois, no meu projeto de produtividade, a gente deu um passo além. Vocês até tiveram aqui, alguns de vocês vieram ver a discussão do projeto em si. E aí eu pensei em dar continuidade a isso, quer dizer, eu peguei os slides, eu acrescentei algumas coisas que tem no meu projeto de produtividade, mas não consegui acrescentar o quanto eu gostaria. Mas, de qualquer maneira, vai ter uma apresentação que eu vou fazer na semana que vem na série de seminários da Ariadne lá, em que eu vou realmente apresentar uma versão final disso aqui. Então, isso aqui já vai servir para um debate, mas também a ideia é que hoje seja mais do que uma apresentação, seja uma discussão entre a gente, de uma tentativa de dar uma espécie de, uma primeira tentativa de dar uma espécie de visão geral na pesquisa que a gente está desenvolvendo. Então, eu não sei se todo mundo, como tem gente que não está desenvolvendo pesquisa em redes complexas, eu estou considerando que nem todo mundo sabe o que é exatamente redes complexas. Então, eu vou dar uma espécie de visão. Aqueles que quiserem, o Celso, que fez parte dessa apresentação, mas também os outros que estão estudando redes complexas, o Vitor, o Francisco, que estão principalmente na linha de frente estudando o Fagner, também eu não sei o quanto o Fagner deu de redes complexas específicas. O Fagner trabalha mais com gráficos em geral, mas se vocês quiserem acrescentar coisas, fiquem à vontade. Então, a primeira coisa importante para a gente entender é, dentro do LIS, principalmente entre os meus orientandos, eu estou tentando fazer uma convergência em torno desse tema de redes complexas. E agregados. O que é que é agregados? Como eu vou mostrar para vocês, isso envolve coisas que às vezes não é diretamente uma rede complexa, mas é uma infraestrutura para a rede complexa, como, por exemplo, você trabalhar com suporte a grafos em várias instâncias. É por isso que o título, como vocês vão ver aqui, é Gerenciamento e Análise de Redes Complexas em E-Science, que é o foco do nosso trabalho. Mas o que é exatamente uma rede complexa? Uma rede complexa é, parte do princípio que você vai pegar algum fenômeno do mundo real, certo? E os fenômenos do mundo real, eles são possicomplexos, e isso empresta para o nome redes complexas, na ideia, e você vai modelar esse fenômeno como uma rede, certo? Então, é muito importante, porque uma rede complexa não é qualquer rede, de uma certa maneira, a gente teria que ter algumas características interessantes nessa rede, em geral, a gente vai chamar de redes complexas, aquelas redes que vêm do mundo real, e tem uma razão para isso que eu vou explicar mais para frente. E essa rede, ela vai ser representada geralmente em computação como um grafo, que é a melhor estrutura, para você representar a rede completa. Não quer dizer que é o único jeito de você fazer o negócio, mas é a forma predominante de você representar, a forma mais simples, etc. E isso, então, vai produzir um grafo que tem o que a gente chama de características não triviais, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar o que a gente chama de características não triviais, exatamente o que é isso, mas o mais interessante é o seguinte, a partir do momento em que você começa a modelar as coisas como uma rede, e que as várias ciências foram estudando essas redes, começou a se perceber com o tempo que coisas, algumas características dessas redes poderiam ser, eram comuns entre domínios, ou seja, há características comuns, há rede, que não importa se a rede é em sociologia, em biologia, em matemática, você consegue encontrar algumas coisas que são comuns. e esse foi um entendimento que se catalisou muito mais nos últimos anos, porque antigamente se entendia muito essa questão da rede, mas era assim, o pessoal de sociologia estudava a rede das relações sociais, e eles entenderam muitas coisas que hoje são usadas na pesquisa de redes complexas, está certo? Mas a ideia de que você pode pegar a mesma coisa e aplicar em uma outra rede de proteínas, que é uma outra coisa totalmente diferente, ou de páginas da internet, é um entendimento mais recente como grupo, então as pessoas começam a entender o seguinte, bom, mas se eu modelar tudo como rede, eu consigo reusar, eu consigo reaplicar as coisas de uma área para outra, certo? E isso muito mais do que se esperava antes, então surge esse termo redes complexas, certo? e em especial, quando a gente se refere a redes complexas, a gente está falando de duas coisas importantes, bom, então aqui é uma definição, que segundo o Luciano Costa, a área começou a se desenvolver de uma forma, começou a se desenvolver bastante desde 1999, não dá para dizer que antes não existia nada, existia, mas assim, ela começou a se criar esse entendimento, que nós somos uma área, nós estamos desenvolvendo alguma coisa a partir de 1999, e aí tem os non-tropological features que eu vou mostrar agora, então, em especial, geralmente a gente está falando de redes que representam coisas do mundo real, apesar de que eu posso criar algoritmos para simular redes com essas características, está certo? Se eu pedir para criar uma rede aleatória, está certo? Essa rede aleatória não tem as características que eu vou mostrar aqui agora, o que seria uma rede aleatória? Seria eu criar um algoritmo que vai criando, por exemplo, nós aleatoriamente, vai criando nós, e para cada nó ele vai aleatoriamente conectando esse nó com outros nós, isso seria uma rede aleatória, certo? Uma rede complexa, ela não é puramente aleatória, então ela não é completamente aleatória, mas ela também não é completamente regular, o que a gente chama de regular? Tem tipos de redes que eu poderia chamar de regular, vamos chamar o que a gente chama assim, uma treliça, por exemplo, que é você pegar, por exemplo, vamos considerar mais simples, dado o nó eu ligo com todos os outros nós, certo? Isso seria uma rede regular, né? Segue um padrão, ok? Ou a cada quatro nós eu faço uma treliçazinha, eu ligo os quatro assim e ligo cruzado, eu ligo entre eles e vou fazer uma treliça, isso é uma rede regular, tá? A rede complexa, ela não é completamente regular, eu não consigo criar um algoritmo para defini-la completamente regular, mas ela também não é completamente aleatória, ela é uma coisa aí no meio, que tem duas propriedades muito importantes que são tratadas, que se chama Scale Free, livre de escala, e Small World, mundo pequeno. Então o que que seria ser livre de escala? livre de escala tem a ver com uma outra característica, que eu acho que eu não coloquei aqui o... não coloquei aqui, mas é o que a gente chama de Preferential Attachment, ou ligação preferencial. A ideia básica é que no mundo real, quando você tem redes, quanto mais conexões você tem, mais probabilidade de você ter novas conexões. Então, aqueles que não trabalham com redes complexas, conseguem me dar um exemplo de preferencial attachment no mundo real? celebridade você entenderá de seguir, redes e Twitter, as pessoas importantes também. Isso. Celebridade no Twitter, você tem razão, ela tem mais possibilidade de receber novos follow, do que pessoas menos importantes, pessoas comuns. Exatamente. É um caso clássico. E aí tem o contrário também. Aquele cara que não tem ninguém que segue ele, follow, só a probabilidade de ter o primeiro cara que vai seguir ele. Você vê, porque se ninguém segue ele, ou é porque ele não está muito ligado no negócio, ou porque, sabe? Então, tem essa questão. Outros exemplos. Porque na verdade, a gente vai perceber que basicamente, os fenômenos de uma forma geral, eles vão seguir nessa direção. Não é só redes sociais. Redes sociais é uma das coisas que se descobriu há muito tempo, essa característica. Mas outras redes são assim também. Falam desse jeito. Eu vou tentar dar um exemplo de outra rede. LinkedIn Data, quando você vai ligar seu bom nome de dados a outro, geralmente você usa os mais conhecidos. É. É um bom exemplo. LinkedIn Data é um bom exemplo. Se você pegar, inclusive, o grafo do LinkedIn Data, esse é um exemplo até que eu deveria acrescentar aqui, porque é um exemplo bom. Ah, vamos ver. Eu tenho aqui o slide dele. Espera aí. Eu tenho aqui o slide dele. Até pelo slide dele, dá para a gente ver isso que você acabou de falar. Espera aí. Esse aqui está meio mistureba, olha esse grafo. Exatamente, Lucas. Esse foi um bom exemplo. Então, você vai ver que o DBPIDIA é aquele cara que está ali no meio. Ele está um trusilhão de gente ligando nele. Mas se você olhar a evolução dele, eu tenho a evolução dele aqui em algum lugar. Espera aí. Pode ser um bom exemplo, cara. Eu pensei em dar isso como exemplo. É por isso que é bom a gente fazer esses... Aqui é a evolução dele. A evolução do LinkedIn Data. Está vendo? Quem é que tem mais conexões aí? É a DBPIDIA, né? É meio que quem começou o negócio, né? Se você for olhando as conexões, aqueles caras que tem mais, como a DBPIDIA, eles têm tendência a ter mais ainda, que é como o Lucas falou. Se eu me ligar nesse cara, eu vou estar me ligando num cara que tem muito mais gente que referencia e a minha base, as coisas que eu falo na minha base, elas vão ficar muito mais conectadas com as outras coisas, né? Aí, se você for olhando, você vai vendo. Aí, você pode começar a ver o segundo nível, o FOLF, por exemplo, que é o Friend of a Friend, né? Ele já está com um número razoável aí, né? Então, se você olhar no crescimento, a tendência dele provavelmente vai ser... Cadê ele? Não, não mudou muito não, né? É, mas tem uns ali da ACM, talvez na área... Mas, enfim, pode ser... Porque a gente pode imaginar que o LinkedIn Data é como se fosse as páginas da internet, né? As páginas da internet, elas são assim. E foi assim que o Google conseguiu fazer o que ele fez, né? Porque as páginas da internet se comportam desse jeito, né? Quanto mais gente está linkando para aquela página, mais a possibilidade de outras pessoas linkarem para aquela página. Grosso, agora é interessante porque o FOLF não aconteceu, mas ainda bem que não aconteceu do FOLF também ser relacionado, porque senão teria um padrão, mas se tivesse um padrão... Não, mas tem um padrão. Tem que ser assim. A tendência seria ter acontecido. Pode ser, agora eu não estou olhando o FOLF aqui, mas pode ser que agora o FOLF tenha bastante gente. Não quer dizer que não haja exceções, né? O que você está dizendo é que não dá para afirmar que é uma rede complexa? Um indivíduo desse vai tomar uma decisão diferente. Não existe uma lei do sistema definindo os caras embaixo. É mais porque, poxa, se eu tenho dado geográfico, eu vou abrir social e não técnico. Eu não sei o quê. Ah, sei. Se eu tenho dado, eu sei o quê, eu sei o outro. E não é que eu tenha várias opções. Ao contrário do que você... Puxa, celebridade. Eu posso gostar de qualquer celebridade. E o critério para eu escolher uma ou outra é o mesmo. Eu não sei se você rodar alguma métrica de centralidade aí. Eu não sei se vai conseguir... Se vai funcionar? É. Não dá para a gente ter certeza que é mais complexo. É o que ele está falando. Isso. Mas tem padrão... Não, mas não é pela razão que você falou. As redes complexas, elas têm esse padrão. Elas têm. Certo? Elas têm esse padrão. Quanto mais conexões, a tendência é de ter mais conexões. Elas têm. Então, não é pela razão que você falou que se tivesse um padrão... Tem que ter esse padrão. O padrão é esse. Esse padrão tem que ter. Mas eu digo assim, a ligação não é... O padrão é que tenha mais ligações. É isso? O padrão é que quanto mais conexões você tem, maior a probabilidade de você receber novas conexões. Ah, tudo bem. É porque eu pensei pela transparência que não podia ter um padrão fixo. Ah, não. Mas aí, tudo bem. Essa é uma questão interessante. Não puramente regular. Regular. Mas o regular que a gente está falando aí, não é assim... A gente está falando de uma lei... Uma lei diferente, num nível diferente. Padrão, geralmente, é o que a gente está chamando de regular aqui é quando você tem, por exemplo, dado o nó, esse nó sempre se liga com os três dizinhos, não sei o que e tal. É quando você faz aquelas redes que elas são totalmente montadas, iguaizinhas, assim como redes. Entendeu? O dado nó, esse nó se liga com todo mundo. Entendeu? Isso é o que a gente está chamando de padrão regular. Agora, a gente tem que achar algumas leis, alguns padrões em algum nível, senão a gente não faz ciência. Porque se não serve padrão nenhum, não tem como você prever nada, não tem como você fazer ciência, certo? Que é uma das coisas que está se tomando mais consciência hoje em dia, que a gente consegue achar uns padrões interessantes e consegue fazer ciência em cima disso. Entendeu? Que vale para... O que o Celso falou é que não dá para garantir que esta rede do Linked Data seja uma rede complexa. Não dá para garantir. Teria que fazer uma análise para ver se ela segue isso ou não. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte. As redes complexas, elas são resultados do que você tem no mundo real, do que você observa no mundo real. Mas também tem redes que são fabricadas por pessoas seguindo certas leis específicas. Então, às vezes, a lei da formação daquela rede é a lei de como você define ela e não porque ela está refletindo algum fenômeno no mundo real. Você entendeu? Então, não necessariamente, não é? Ok? Mas as páginas da internet seriam um exemplo, talvez, generalizado, não é? Mas tem muitas outras que você pode seguir. Raízes de uma planta ou conexões de neurônios. Você vai... É literatura de cinema. Os filmes mais assistidos geralmente são os que mais estão assistindo. Outras pessoas... Mas aí você não consegue formar uma rede. O que você pode... Você tem que pensar nisso de uma forma de... Você tem que pensar nisso de uma forma de rede. Está certo? Então, você tem que pensar pessoas, filmes, pessoas... Você tem que montar uma rede disso aí. Porque do jeito que você fez, não é uma rede. Mas o princípio de quanto mais, mais... Isso eles se chamam de uma forma simplificada de quem é... Richer get... Richer get rich. Richer get richer. Richer get richer. As pessoas mais ricas têm maior tendência a se tornar mais ricas. Existe uma outra característica que é o small world. O small world é a ideia de que mesmo que a rede seja muito grande, mesmo que a rede seja muito complexa, para você sair de um nó e chegar em qualquer outro nó, você tem um número... Eu vou chamar pequeno aqui com uma palavra mais simples de conexões. O pequeno, a gente está falando de seis, dez, quinze. Mesmo que a rede tenha um milhão a um bilhão de conexões, você não tem um... Digamos assim, um número proporcional ou grande para você sair de qualquer nó e chegar em qualquer outro nó. Certo? Então, isso é impressionante porque você pode pegar os neurônios do cérebro, por exemplo, você tem lá trilhões, não é isso? Neurônios ou não? Bilhões. 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 Então, e mesmo assim, você consegue ir de um neurônio até um dos neurônios sem passar por bilhões de neurônios no meio. O que não necessariamente acontece quando você gera uma rede randômica. Certo? Quando você gera uma rede randômica, isso não é verdade. Se você tiver uma rede randômica muito grande, você pode ter que percorrer um caminho muito grande para chegar no outro extremo. Ou não conseguir chegar. Pode estar isolado. Nesse caso, sempre vai poder chegar? Ou também é um... Não necessariamente, mas a tendência é grande. É só a questão da formação da rede. É, depende da rede que você está descrevendo. Depende do que você chama de conexão. Porque esse é o modelo do mundo, né? Então, depende do que você chama de conexão, depende da rede que você descreve. dado duas redes com o mesmo número de nós e mesmo número de arestas, a probabilidade de uma rede complexa ser completamente conexa é muito maior do que uma rede aleatória. pode ter nós isolados e uma rede complexa? Mas é isso, a probabilidade é diferente. A probabilidade é diferente. Entendeu? É o que ele está falando. Numa rede complexa você pode ter nós isolados, mas se você comparar uma rede aleatória e uma rede complexa e rodasse e analisasse o número de nós isolados, numa rede complexa você vai ter menos. a probabilidade de não ficar isolada é menor do que numa rede redômica, vamos dizer assim. Tá. Você já foi uma isolada numa rede complexa? Você não fez pouco para a primeira vez. Não, mas aí você ainda é isolado. Na hora que você entrou você é isolado. É, então normalmente pessoa convidada. Normalmente pessoa convidada. Ah, eu não fui convidado, não. No começo ninguém me convidou. Eu estou me sentindo um nó isolado numa rede complexa. Mas agora eu tenho mais conexões que todo mundo. É, bom. Ok? Então isso existe um existe um artigo famoso é o do Catherine ou do Milgram? Milgram, né? É o Milgram testou experimentalmente, né? O Milgram é ele fez um teste que ficou famoso eu nunca sei o número são sete graus, não? Ele achou foi seis graus de separação. Seis graus? É, o que que o Milgram fez? O primeiro cara ali é o cara que escreveu um romance ele especulou que você conseguia chegar a ficar pessoa do mundo com o conceito de separação. Aí essa é a primeira menção da prática de separação. É, a especulação. Intuição, assim, talvez, né? Imaginando. É. Mas, assim, se você for parar para pensar nisso se você realmente dedicar o tempo e pensar isso é bom, não mas aí depois a gente discute a questão do número e a precisão do número aí é questionável. É. É, porque tudo depende muito mas o importante não é os graus de separação então esse cara ele fez um experimento que ficou famoso e que é sempre referenciado porque é uma história de carta. Você tinha você tinha você tinha que escolher um alvo, não é isso? De uma pessoa importante para a carta chegar, não é isso? Ele mandou ele mandou trezentos e poucas cartas de trezentos para diversas pessoas nos Estados Unidos e a instrução é por favor envia essa carta para um conhecido que você acha que terá uma pessoa provável mas com maior chance de chegar de levar de fazer essa carta para chegar ao destinatário o destinatário era uma pessoa em bolsa ele pensava em cima não não ele pensava é ela saiu e se puniu para dessas pessoas então a pessoa recebia essa carta correio e via se não permite sentir o senhor ajudava vai ser legal não sei o que aí ela ia tentar fazer isso esperando você ir a próxima pessoa então ela contou também e ia fazer a mesma coisa as instruções eram a carta lógico então é assim você tinha você tinha essa pessoa que você queria mandar e você escolheu alguém que você achasse que era mais próximo se você não conhecesse a outra pessoa quem às vezes o raciocínio pode ser bom se o cara mora em Boston talvez alguém que eu conheço em Boston por exemplo aí você manda para essa pessoa ou se esse cara é sei lá ou se esse cara é advogado ou sei lá alguém da área de direito aí eu mando para esse cara quer dizer você vai achar uma conexão sua direta que essa pessoa aí ele chegou ao número quantas pessoas essa carta teve que ser reenviada até chegar no destino certo e aí ele criou essa esse princípio aí a diferença dele é que foi experimental enquanto o outro foi o romance eu vi um vídeo sobre isso ontem você tem que agradecer algumas coisas tem umas coisas interessantes é? quero eu não sei vai gastar tempo qual é o negócio que vai aparecer você quer falar? não se você achar que é fala 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 que essas coisas são as partes é só curioso toma o microfone toma o microfone fala perto do microfone é então tem alguns problemas nesse experimento alguns problemas metodológicos das 300 cartas que ele mandou só 64 voltaram e eu falo como fez a explicada das 300 cartas 100 ele mandou pra pessoas em Boston mesmo ele mandava em Boston e o destinatário era em Boston e 100 dessas cartas eu acho que ele mencionava que esse destinatário era um stockbroker eu acho sei lá negociador de ações uma coisa assim ele tinha uma profissão e 100 dessas pessoas que eles mandaram tinha a mesma profissão então já tem uma tendência de chegar mais próximo então na verdade só 100 pessoas estavam na autocategoria que não era em Boston e não era na mesma profissão aí dessas 100 pessoas que seriam as pessoas as 100 cartas que seriam as cartas mais relevantes só acho que 16 ou 18 cartas chegaram mas ainda assim chegou a 64 cartas 200 e tantas cartas foram perdidas no caminho essas cartas deveriam ser contadas entrar nisso talvez os caras desistiram no meio do caminho porque até chegou a 16 passos e uma hora o cara desistiu mas de repente ia chegar uma hora e essas não chegaram não foram contabilizadas então de repente cartas que iam chegar em 12 passos em 12 tem 15 passos essas não foram contabilizadas mas foi a primeira evidência desse fenômeno é um fenômeno que realmente existe foi isso que ele mediu aí tem outras pesquisas obviamente que medem isso aí teve uma mais recente foi feita com e-mail aí eu acho que eles acharam que o eles acharam um número próximo de 7 alguma coisa próximo a 8 depende muito da metodologia essa é a questão mas só uma noção a gente está falando de mundo pequeno vocês acham que com a tecnologia o mundo está ficando maior ou o mundo está ficando menor? isso faz esse número de conexões diminuir ou não continua? aumenta não o número de passos aí consequentemente diminui o número de passos aí é isso aí recentemente mais recentemente ainda o Facebook fez análise da rede deles se esse número está indo menor não sei se é um pouco abaixo de 5 ou um pouquinho acima de 5 então assim esse 6 é um número que é famoso tem os 6 graus de Kevin Bacon tem todas as coisas o 6 é famoso mas isso depende de como você mede isso e ainda que você meça sobre uma rede específica isso também varia com o tempo agora no Facebook enquanto as pessoas estão expandindo a rede de amigos dela tem esse número de passos diminui mas isso não mas no fim as regras de rede complexas continuam sendo seguidas não importa a variação dos equipamentos e não quer dizer que todas as outras redes o número seja 6 ou 5 quer dizer que em todas elas o número vai ser um número digamos pequeno entre aspas comparativamente o tamanho da rede o que é fixo é a distribuição é a a power esse aqui é fixo aqui eu não expliquei o que é isso aqui na verdade isso aqui quer dizer que poucos nós tem um número muito grande de conexões está certo e muitos a grande maioria dos nós como vocês estão vendo aqui tem muito poucas conexões certo então essa é a arquitetura mas o que é interessante o interessante é que você vai pegar várias redes do mundo real e a gente vai ver algumas e isso vale para elas também aqui tem um site que tem um monte de coisa de exemplos de redes complexas para quem tiver interesse por exemplo você pode pegar na física e fazer imaginar que neurônio não isso não é física não isso é desculpa é físico no mundo físico seria no mundo físico você pode pegar neurônios e olhar as conexões dos neurônios como se fossem nozes e arestas tem um exemplo que foi até de uma tese que eu fui assistir do Luciano que é essa bem interessante você pode imaginar grãos no silo e vetores de força por exemplo podem ser uma rede relações sociais relações conceituais então vocês podem começar aqui tem um exemplo que tem um outro gráfico até que a gente fez no no fishbase né que é a rede uma cadeia alimentar né aqui são de de água doce né peixe de água doce peixe de rio etc você pode modelar ela como uma rede certo considerando por exemplo esse peixe come aquele ou esse ser vivo come aquele outro e você vai ter essas características é contagem da tuberculose por exemplo é você pode modelar contagem é uma das áreas que se usa muito se modelar como rede né você pode modelar como uma rede e você pode analisar e você vai encontrar as mesmas características tá é aqui seriam interações interações entre proteínas certo então as proteínas elas são os blocos físicos de construção do mundo biológico né e elas interagem entre si elas tem formas como elas interagem como elas se ligam como elas tá e isso também vai formar uma rede que vai ter as mesmas características tá é redes de transporte né por exemplo aí de companhias aéreas tá mesma coisa o que mostra pra vocês o seguinte você vai pegar várias redes essa aqui é a a cadeia alimentar que foi no Fishbase né foi o trabalho aí da Vitor Patrícia e companhia que pegou lá os as relações de predação né pra fazer umas conexões e e bom a gente não rodou algoritmo pra ver se é uma rede complexa na verdade mas a gente conseguiu rodar umas coisas os algoritmos de redes complexas neles e achou uns resultados interessantes né é o que que o que que isso nos diz certo do ponto de vista da ciência isso nos diz que há uma convergência de um modelo de redes as redes elas são semelhantes entre si certo e essa convergência de modelo ou seja a convergência do fato modelo não mas a topologia topologia que a gente chama como essa rede se organiza né mas a dinâmica também como essa rede se modifica no tempo isso eu estou percebendo que elas compartilham coisas em comum né então agora eu posso começou a haver uma convergência na forma de abstrair problemas eu vou mostrar daqui a pouco então como você pensa um problema na área de redes complexas então começou a ter uma convergência tem várias pessoas que começaram a dizer ah não isso aqui é um problema sim é um problema desse tipo né convergência na abordagem para resolver esses problemas porque se eu consigo dizer que problema A né é como o problema B eu consigo pegar a forma como eu resolvi o problema A e usar para resolver o problema B certo e uma coisa que a gente vai chamar de métricas ou medidas para a rede bom então no final o que eu chamo de abstração de problemas é que a gente começou a ver ah dá para eu pegar vários problemas diferentes redes sociais é crescimento de população tendências redes alimentares cadeias alimentares websites fenômenos de vírus e eu começo a representar tudo como redes tá e na hora que tudo vira rede e que eu digo essas redes tem características semelhantes então tudo passa a ser um grafo né esse é um problema eu reduzo tudo a um grafo consigo reduzir problemas a um grafo pego vários problemas no mundo real e isso é um grafo certo aí na hora que eu consigo fazer isso eu consigo assim tudo bem todas as coisas são grafos e todas as coisas tem características semelhantes tá certo agora como é que eu faço para resolver esses problemas né aí vem as abordagens certo então por exemplo vocês já devem ter ouvido falar de link prediction né o que é link prediction quem pode me dizer o que é link prediction você tem que adivinhar né o link 52 vai surgir uma interação é na verdade até estive lendo um negócio de link prediction interessante que tem duas formas de você ver o link prediction né tem duas formas de você ver o link prediction uma é você ver o link prediction como uma coisa que vai acontecer no futuro certo que é um link que vai surgir entre duas pessoas num momento futuro a outra é você predizer um link que deveria existir entre os dois caras aqui eu não detectei mas ele deveria estar lá certo recomendando link não é não necessariamente recomendando tá certo mas por exemplo vamos pegar a rede de interação entre proteínas que eu mostrei pra você eu não descobri todas as interações que existem certo tem algumas que eu não conheço tem algumas que estão incompletas eu posso usar um link prediction pra dizer aqui eu tô predizendo aqui deveria existir um link pela análise da rede né deveria ter um link aqui e depois eu posso ir lá estudar pra ver se aquele link existe ou não porque é sempre uma hipótese né deveria ter um link né é como a história de Plutão vocês conhecem a história de Plutão não é vocês sabiam que foi previsto que ele deveria estar lá antes de alguém achar o planeta como isso bom primeiro é o seguinte parece que é fácil ter um planeta né mas não é certo não é fácil ter um planeta não é um planeta lá grande não o céu é cara você é que é astrônomo bicho o céu é grande pra cacete é bem grande não ele é grande e você vai achar achar um planeta não é uma coisa fácil certo e só que o que que acontece como é que você acha que alguém faz eu não chamaria de link prediction porque ao menos você conseguisse transformar isso numa rede mas assim como é que você conseguiu predizer que deveria ter Plutão exatamente exatamente o campo gravitacional a forma como os planetas se movimentam eles interferem um no outro tá certo então se você pegar os planetas que já estão aí olhar como eles se movimentam certo vocês perguntam peraí pra estar movimentando desse jeito teria que ter um planeta X e tal né se prevê que teria que existir esse planeta aí você vai lá procurar tal e você acha o planeta mas aí agora tá fechadinho o sistema eu acho que tá né sei lá ainda tá faltando não não Plutão não é mais planeta é isso é uma questão de terminologia Celso ele falava que eu voltava se considerava get over it ele voltará coitado de Plutão planeta não não tem mais nada pra acrescentar agora eu continuo achando tem um monte de objetos exatamente por isso que transformaram Plutão em planeta não porque começaram a achar um monte aí o que você vai dizer é tudo planeta agora aí você tinha que ter uma definição precisa taxonomias eu pra mim pra mim pra mim Plutão continua sendo planeta assim um coração então ainda é vamos lá então mas por que que eu dei esse exemplo por que que eu dei esse exemplo dos planetas pra dizer o seguinte olhando o que eu tenho certo olhando o que eu tenho eu consigo predizer que alguma coisa nova vai surgir certo eu consigo ter uma criar uma hipótese né há uma probabilidade grande de ter tal certo então isso passou a ser usado por exemplo pra recomendação né pra você encontrar interações né aquela coisa que eu falei não necessariamente é uma coisa futura você tá fazendo uma predição de um negócio que você não sabia mas que deveria estar ali né pra questões de segurança né se você transformar o negócio numa rede você pode olhar por exemplo que coisas que lugares seriam atacados ou que coisas né então isso virou uma área praticamente tem um monte de gente e aí interessante uma coisa interessante é o seguinte do mesmo jeito que você pode reduzir o seu problema na rede você pode dizer esse é o problema na rede você pode pegar uma categoria de problemas e dizer isso é uma predição de link certo e na hora que você faz isso você pode pegar os algoritmos que esses outros caras usaram pra predizer links em outros contextos e dizer será que se eu pegar esse algoritmo eu não posso adaptar pro meu problema certo por que isso porque tem uma coisa muito interessante em redes complexas é que na hora que você olha a topologia muitas vezes em muitos casos você pode esse grafo do Celso virou um clássico de ilustração mas ele é olha só esse grafo é interessante porque quando ele foi criado isso aqui é da rede de amigos do Celso aí eu vou botar o meu aí depois pra ver se é minha moral isso é alguns anos atrás mas esse grafo aqui ele tem os amigos e os quem é amigo de quem as pessoas e as relações de amizade só que ele rodou um algoritmo aí que fez a análise da rede sem saber o que tem nos nós ele não sabe nem que são amigos e nem o que quer dizer essa aresta ele não sabe ele só sabe que são nós e arestas foi no grafo não foi isso aí então ele o software que fez a análise ele só olhou o que a gente chama de topologia ele só olhou como ele se conecta e montou as cores aí são comunidades ou clusters certo bom e aí depois o Celso fez a verificação e viu que existe uma correlação né com grupos de pessoas que ele conhece em contextos diferentes ou em momentos diferentes isso é pra mostrar o seguinte eu consigo analisar uma rede social sem nem saber o que é uma rede social sem nem saber o que é o nosso sem nem saber o que é essa será que eu posso fazer isso pra link prediction essa é a questão isso quer dizer assim não é que é sempre assim 100% assim às vezes eu olho o conteúdo depende mas o que quer dizer que existe uma forte tendência a pegar um negócio que eu usei pra uma rede e poder reusar em outra mesmo sendo uma rede completamente diferente ah tem um cara que fez link prediction em rede social será que eu posso usar esse mesmo algoritmo fazer link prediction sei lá em conexão de proteína lá em associação de proteína talvez eu possa usar o mesmo ou talvez eu tenha que fazer só algumas adaptações tá e eu consigo usar a mesma abordagem tá e isso é interessante porque isso começa a virar uma ciência da rede eu começo a procurar as coisas na rede sem precisar nem me preocupar com o que tem nela certo aí uma outra área é o que eles chamam de difusão ou spreading né que é como as coisas se propagam como uma doença se propaga numa rede tá como notícias se propagam tá isso é um pouco o que o Felipe tá olhando né é como alguma coisa se propaga e novamente será que eu posso pegar alguma coisa que eu usei numa rede A e aplicar numa rede B né é robustez né qual é o comportamento quando nós são removidos uma das coisas interessantes também que eles falam muito é que redes complexas tá certo elas são muito robustas do ponto de vista de quando você remove nós aleatoriamente aleatoriamente sem saber quem é se eu pegar um aleatório e remover tá a probabilidade da rede continuar funcionando é bem grande certo tá é é certo então que é diferente às vezes de uma rede aleatória por outro lado ela é muito vulnerável quando você pode escolher o nó certo por quê porque se você pode escolher o nó e você consegue analisar a rede você vai pegar o nó mais conexo de todos e vai detonar aquele ali certo tá e aí você causa um dano enorme na rede é tem a ver com aquele exatamente tem a ver exatamente tem a ver com aquilo ali porque é assim o que que seria uma perda aleatória acidentes né tá é aleatório geralmente um acidente né sei lá até o cérebro o cérebro é uma rede né muitas vezes sei lá ele sofreu um dano no cérebro mas pô o cara sofreu um dano e continua pensando continua se mexendo e tal como porque o cérebro não é uma rede complexa e ela é bem né tá então isso é aleatório o acidente não escolheu ah eu vou naquele não o acidente foi lá e aconteceu em algum lugar como acontece em outras catástrofes dos outros acidentes tá certo é o que é escolhido escolhido é ataques por exemplo hackers né ah eu vou escolher o que vou escolher a Google eu não quero atacar o cidadão que tem dois caras conectados porque ele não vai fazer diferença nenhuma certo ok então link prediction é uma coisa e aí vem a coisa das medidas que é uma coisa muito interessante o que quer dizer isso quer dizer que se as redes são parecidas certo se eu consigo dizer que as redes tem um padrão de se fazer eu consigo ter medidas em que eu testo coisas na rede certo por exemplo é a centralidade de um nó que a gente pode dizer quão é importante um nó já ouviram falar de page rank então você consegue é testar isso e testar isso em várias redes é acessibilidade tá certo é a parte de de clustering né geralmente você tem um alto coeficiente de clustering em redes complexas tá certo então a ideia é que eu consigo pegar o algoritmo em uma rede e reaplicar em outra rede certo entenderam até aí agora não é que entra a pesquisa a pesquisa entra nesse ponto certo bom se é verdade que a gente tem e aqui eu apresentei três convergências tá quais são as três convergências se não vocês lembram approach é o que é a chuva que tá dando som né convergência convergência de que de abordagens que mais de medidas medidas que foi essa última vocês estão parecendo meus alunos de banco de dados que me lembraram anterior medidas e o que mais teve a diaproso já foi a verdade repetindo um baile hein ah tem tem nomes na área você chutou alguma coisa completamente fora conheceu o que é isso né o que quer dizer isso vamos lá ó abordagens medidas e que abstração do problema certo é uma convergência você tá abstraindo problemas como redes etc então você começa convergindo na abstração do problema certo aí mas o que André o que se chama de convergência e abstração do problema não é a mesma coisa que convergência e abordagem elas são muito correlacionadas mas o que eu digo é o seguinte se você for olhar as pessoas que estudam sistemas dinâmicos ou sistemas complexos se a gente preferir né que também estudam o fenômeno do mundo real não necessariamente o cara representa como uma rede ele pode pensar de um outro jeito ele pode estudar o sistema de um outro jeito certo então quando eu chamo de convergência de abstração é porque nós escolhemos convergir para representar as coisas como rede não é a mesma coisa aí depois que a gente escolheu isso a gente diz assim ah não mas então eu posso pensar num link prediction eu posso pensar numa clusterização de nós eu posso pensar então aí são as abordagens eu tô pensando nos problemas de uma forma comum não clusterização mas seria difusão eu posso pensar num problema de difusão você diz assim tá bom eu posso pensar problemas da maneira equivalente tá certo uma coisa importante é que muitas vezes a decisão de uma rede é uma decisão mesmo às vezes a coisa não tem cara de rede tá por exemplo o que o Francisco tá estudando agora vai lá Francisco os documentos o que que tá acontecendo com os documentos se vão virando grafos então você pega um documento e transforma o documento num grafo não é isso e tenta encontrar as relações palavras como que se o texto tá bem dividido então leva em ponto por exemplo The Great Distribution que ele mostrou lá se existe coesão no texto esse texto se existe o cluster no perfil quantas palavras sinônimos e de que forma que algum conceito foi abordado explicado e também o tamanho do 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 então leva esse scale free small word então como que eu vou se o texto tá coeso bem explicado como que eu consigo entender algo que passa por várias definições mas de forma interessante dessa aula mesmo por exemplo porque ele vem falar de complexos e depois de abordagem tudo tá ligado e você consegue entender porque existe um caminho que tem dentro e fácil de ir se traçar então seriam interesses como recuperar informação utilizando essas propriedades de vídeo isso quer dizer você pode decidir transformar um texto num grafo às vezes ele não bem parece naturalmente um grafo mas você pode decidir certo e na hora que você decide você pode decidir enxergar seu problema no texto diz assim o que seria um link prediction num texto por exemplo mas quando você diz você entender a coesão é você humano ou você máquina então você humano tem que coesão a gente tem essa ideia de coesão mas como o professor disse a máquina não sabe o que é o texto então ele teria que utilizar mais da topologia da rede para dizer se há coesão ou não a máquina não vai dizer se há coesão ou não mas ela vai retornar valores de métricas e o humano pode ter que ver esses valores e esse texto parece que esse texto não ele está mencionando redes complexas muitas vezes e ele quer falar de convergência dos problemas e ele diz se está apenas uma vez convergência ele vai mostrar que o degree distribution não está correta porque ele está falando milhares de vezes então está com valor alto e depois ele está falando de conceito uma vez apenas e é um outro nó então a máquina vai falar essa distribuição não está muito boa não está muito igual não está homogênea e aí a gente entende como coesão mas a máquina do tipo de valores de métricas permite aqui já está entrando um detalhe mais do trabalho dele mas o importante é entender o seguinte você pode escolher transformar alguma coisa em uma rede que você vai ver que outras áreas decidiram representar aquilo de outra maneira decidiram fazer com um vetor de característica uma outra coisa que não necessariamente é uma rede e você consegue decidir transformar em uma rede e aí você começa a se perguntar essas coisas que a gente está fazendo aqui será que eu consigo reaplicar nesse contexto será que eu consigo usar as mesmas abordagens para fazer coisas nesse gráfico e isso é muito interessante porque se você conseguir dizer assim olha eu vou transformar essa coisa aqui num link prediction então eu vou pegar algum problema em textos eu vou transformar o texto num gráfico e eu vou fazer transformar tal coisa que eu quero num texto num link prediction pode ser mas aí a gente está falando de um texto pequeno mas talvez funcione sim por exemplo eu não sei se daria para fazer isso em uma rede mas por exemplo se você tem um celular desse aqui o Google quando eu ativei esse negócio aqui no Android ele me perguntou se ele poderia indexar todos os dados do meu celular para o recomendador dele de texto então esse recomendador é melhor do que o recomendador do meu tablet por quê? porque na hora de recomendar ele não usa só o quanto a palavra que eu digitei se parece com a palavra que ele vai recomendar mas ele também usa as palavras que eu uso e se eu escrevi uma palavra antes o que vem depois então você pode pensar isso de várias maneiras você pode resolver esse problema de várias maneiras mas você poderia transformar isso numa rede e tentar predizer eu acho que é um bom exemplo de coisas que graus não são para resolver porque para completar você precisa ter uma noção da ordem das coisas e no grau você pede essa noção de sequência e em muitos casos é bom você entender essa noção de sequência para você analisar outras coisas mas quando você precisa ter que essa questão de sequência fundamental no seu problema o grau funciona muito adequado não não eu não tenho esse conceito de implementar um algoritmo que leva essa sequência em consideração você poderia representar como um grau mas você precisa de um algoritmo que leva essa sequência em consideração e gera estatísticas a partir dessa sequência e não existe nenhum daqueles algoritmos que o André falou que considera essa questão você pode considerar como grau mas é só uma representação você poderia representar a rede nacional ou qualquer coisa você não está usando a teoria de rede complexa para resolver o seu problema ainda é uma coisa que precisa dessa noção de sequência é um algoritmo que precisa dessa noção de sequência mas aí o que o senhor está falando o que eu estou entendendo é o seguinte aqui a gente tem que diferenciar grafo e o que a gente está chamando de rede complexa está certo porque tem grafo que você usa o grafo como estrutura de dados simplesmente que é bom para fazer um negócio ali que é o grafo que você escolheu para estrutura de dados e tem rede complexa que ao você representar aquilo no grafo você quer explorar essas características da rede para achar o que você quer então ele é um grafo mas é porque você quer usar ele é uma rede complexa que você quer explorar então o que o senhor está falando é que nesse caso da recomendação de palavras está certo e essa visão que a gente está fazendo aqui não é a mais adequada está certo mesmo que você use um grafo qualquer como assistência como estrutura de dados a gente não está usando essa background aqui que a gente está olhando para fazer análise e recomendar a próxima palavra eu acho que essa é uma observação importante talvez até para entender assim a gente não vai resolver todos os problemas do mundo com uma rede complexa pelo menos não por enquanto daqui a uns 10 anos a gente já terá dominado o mundo e mas mas vamos dizer assim você pode se perguntar este problema que eu quero resolver poderia certo e isso que é interessante redes complexas está certo e aí a gente começou a pensar assim quer dizer a grande a grande questão foi se as coisas convergem certo será que a gente pode construir a infraestrutura do futuro a do futuro é legal não é é legal que vai dar suporte a isso certo que vai dar para essas pessoas ferramentas porque até agora tem trabalhos de um lado de outro mas a visão que a gente está propondo aqui e aí eu tentei fazer um grafo um grafo não um grafo desculpa mas que também é um grafo e é uma rede não é complexa ainda mas tem poucos nois ou talvez aquele tambor de banquidade seja um preferencial tétimo mas é eu tentei começar um exercício eu não sei quem leu o meu projeto mas o exercício foi pegar as pesquisas dos meus orientandos e tentar colocá-las num cenário grande que seria o cenário de pesquisa e aí aqui embaixo nesse cenário a gente tem basicamente eu dividi em três partes a primeira parte seria você pensar em como é que você prepara extrai e carrega esses dados no banco para você fazer a análise então como é que você transforma tudo num grafo certo tudo vira um grafo Amador está feliz ali como é que transforma tudo num grafo no fundo essa parte ela tem várias pesquisas de vários orientandos trataram essa questão várias pesquisas então aí tem o Matheus que está fazendo o to graph depois a Patrícia fez o re-graph que seria a volta não mas os dois viram essa necessidade de transformar coisas em grafo o Celso numa outra esfera olhou os dados que ele tinha sobre a perspectiva de grafo para poder tratar os algoritmos de redes complexas a IV em alguns pontos e ela é citada também com a das planilhas ali a gente discutiu várias vezes a ideia de ter uma visão comum dos dados que as planilhas seriam instaladas das planilhas como grafos também então de uma certa forma essa parte da pesquisa seria o seguinte se eu quero fazer uma pesquisa em redes complexas eu quero transformar as coisas em grafo e eu preciso de um suporte para essas coisas virarem grafo aí nessa parte ainda tem outras pesquisas mais recentes certo de certa maneira o Fagner também está resolvendo coisa aí porque na hora que você tem um texto por exemplo e você quer transformar esse texto em grafo que é onde o Francisco vai se meter também não é trivial às vezes você não segue uma regra do tipo vou pegar tudo bem cada palavra é um nó mas e aí como é que você liga essa palavra como é que você associa então essa transformação às vezes não é trivial às vezes você quer fazer coisas como Entity Resolution você quer pegar e descobrir que duas caras são o mesmo cara porque isso é importante na hora que você constrói seu gráfico então aí entra a pesquisa eles dois entra um pouco o que a Luana está fazendo também no caso da Luana muito voltada a parte de o Fagner também mas a Luana até mais dados biológicos como é que você consegue pegar os dados biológicos e ter essa visão de grafos e tacar tudo nessa base certo então essa é uma das coisas aí esse treco virou gráfico tá e aí e aí entra principalmente a pesquisa do Celso aqui que de uma certa maneira já tinha visualizado a maior parte dessa infraestrutura e desenvolveu bastante esse ponto de vista da consulta de pensar assim tá bom eu quero de alguma maneira ter acesso a esses dados mas eu também quero gerenciar esses dados manipular esses dados certo como um banco de dados hoje faz isso tá então você tem lá uma linguagem com o sul um SQL por exemplo e você faz tudo através daquela linguagem você faz de uma forma declarativa você chega lá escreve o negócio certo e joga no banco e o banco vai lá e faz certo então tem essa conversa aí certo e se fosse em redes complexas como você faria isso aí eu vou fazer uma pergunta pra ver se quem tá acompanhando certo vocês acham que dentro do cenário que eu mostrei pra vocês o Cypher seria suficiente o Cypher é a linguagem do Neo4j de banco de dados e gráficos não sei se todo mundo conhece mas é uma linguagem pra você fazer query de gráfico o Cypher seria a minha solução aí nessa nesse estágio ou Spark L mas o que que faltaria se eu quisesse se eu quisesse falar sobre aquela convergência tudo que eu falei o que que faltaria nessas linguagens que tem aí hoje que trabalha com gráficos o que que tá faltando métodos que implementam esses métodos que implementam esses algoritmos aí métodos que implementam esses algoritmos mas não só métodos né é como você abstrai isso na sua linguagem de query se você pensar bem é o seguinte a gente pode pensar que antes do do SQL vocês não são dessa época né mas na época que o cidadão tinha que usar uma linguagem como um C como um Pascal pra abrir um arquivo ler os dados combinar os dados etc etc o que você fazia por exemplo eu fazia uma coisa simples ah eu quero saber todas as pessoas eu quero saber todas as lojas que venderam mais do que 100 mil no mês de janeiro uma consulta que em SQL você monta lá uma sentença né e uma pessoa que sabe SQL vai fazer isso sei lá em 15 minutos né na época da programação cara era uma trabalheira né você ia fazer um ford ia pegar um arquivo ia fazer um message chave até esse resultado porque porque a abstração que você tinha e o conjunto de operadores consequentes dessa abstração era muito baixo então dá um trabalho medonho pra você fazer o que você tinha que fazer né aí se a gente pensar no SQL a gente tá pensando isso o SQL então fez assim mas tá mas o que esse cara quer fazer no fundo vamos abstrair de um nível mais alto ah esse cara tá querendo selecionar esse cara querendo fazer isso tá e construiu uma linguagem nessa abstração bom se a gente subir mais um nível que é pensar em redes complexas tá o que esse cara tá querendo fazer nesse nível mais de cima aqui agora não esse cara tá querendo ver a centralidade maior por exemplo ou esse cara aqui tá querendo ver como esses caras são clusterizados por exemplo tá mas como seria esta linguagem como seria essa abstração e essa construção pra você conseguir fazer isso nesse nível mais alto sem ter que apelar pra coisas de um nível mais baixo tá certo porque o que todo mundo tá fazendo hoje é apelando pra níveis todo mundo mas não mas a grande maioria tá apelando pra níveis mais baixos tá implementando programas tá resolvendo os problemas mas não tem um ferramental pra o cara resolver certo entendeu tá então aí tem então tem toda essa parte aí né tem também a parte que de você você enriquecer o grafo né faz parte desse negócio aí também isso no fundo um pouco de cada um também tem essa questão como você depois que fez as coisas você retorna isso pro grafo né aí depois tem a parte de módulo de gerenciamento e análise de redes certo bom o que que é módulo de gerenciamento na medida que a gente vai avançando nesse negócio a gente começa a ver um monte de coisa de grafo que a gente gostaria que a nossa ensaio em fritura tivesse pra gente fazer essas análises tá certo por exemplo é ah eu gostaria de ter é trabalhar com versionar as coisas certo eu gostaria de ter versões aí entra o Ricardo versionando eu gostaria por exemplo de trabalhar com escalas como o Matheus né eu quero ver escalas diferentes trabalhar com escalas diferentes desse gráfico o que que significam essas escalas como é que eu faço isso o Felipe ele ele quer trabalhar também uma noção de ter camadas diferentes né pra poder fazer análise que ele quer fazer então o que que eu teria que ter nessa estrutura pra ter suporte a isso e por último entra a parte lá de cima que é fazer análise em si é pegar os dados e analisar né então gente trabalhando na parte da análise de redes pra poder é não só é interessante pra gente contribuir na análise em si mas porque isso pode gerar os requisitos do que a gente precisa nessa infraestrutura aí novamente tem o Felipe nessa história que tá querendo fazer análise lá da influência do fluxo da informação né na forma como a rede vai se formando no futuro né é e mais uns pedaços de outras pesquisas que também de uma certa maneira ou de outra estão querendo fazer alguma análise ali é a partixa a partixa ensaiou algumas análises né de repente lá do o Fagner vai sair alguma análise também tá então é aí a gente já tá pensando o seguinte como é que eu componho esses caras de baixo e eu faço um ciclo completo pra analisar alguma coisa podia ser até um workflow aí ó um workflow ali botava um um workflow complex né só se for o que fosse né só se for o que fosse é essa é um pouquinho a visão geral na verdade eu falei mais do que eu queria não sei se vocês querem fazer comentário teria ter uns slides individuais mas eu acho que vai ficar muito carregado a gente puxar esses caras agora a menos vocês queiram mais detalhes em alguma dessas partes né mas não sei se vocês querem comentar porque o recado geral aqui né pra quem tá nesse bolo é a gente deveria começar a ter esse foco dessa visão compartilhada tá ela já tá escrita no meu no meu projeto de do CNPq de produtividade tá que tá compartilhado com quem pediu né mas também dá pra vocês acessarem por aquele link que eu mandei pra lista pra quem não quiser mexer nele e agora eu vou começar a fazer o projeto do da FAPESP que ele vai ser mais refinado mais bem elaborado e que tem dois papéis aí você tem que às vezes fazer a seguinte questão como eu me enquadro nesse cenário isso é importante por quê? porque a gente tem que desenvolver o hábito de colaborar né alguns já tem esse hábito né de sair procurando gente pra colaborar alguns não mas vocês tem que pensar nisso a gente tem que tentar convergir para um negócio comum a gente tem que tentar não quer dizer que todas as pesquisas tem que ser intimamente ligadas mas quer dizer que quando você pensar a minha pesquisa se pensa assim como a minha pesquisa conversa com essas outras pesquisas certo e pra quem ainda não tem tema de pesquisa pensar assim será que não dá pra eu me né não dá pra fazer um link nessa rede foi um fechamento foi um fechamento legal não foi um fechamento legal ó esse nó tem muitas conexões gente certo então né mas assim é sério eu diria pra vocês que é uma área bastante fértil de possibilidades tá porque ela tá dando uma nova perspectiva pra muita coisa certo e às vezes na área que você tá pesquisando na área que você tem ideia já tá saturada de pessoas já seguindo sempre a mesma abordagem a mesma abordagem e tá saturada e às vezes você olhar o mesmo problema pra uma outra face né de uma outra maneira pode dar uma uma visão diferente por exemplo o Francisco que tá agora atrás de um tema né ele tá indo numa linha né de é pegar lá information retrieval né recuperação de informação que ela tem sempre tem uma abordagem clássica tem gente que trabalha com gráficos mas tem muitas outras abordagens será que se a gente pegar esse conhecimento de redes complexas e aplicar lá vai sair alguma coisa diferente alguma coisa interessante alguma coisa então às vezes isso também é uma coisa interessante é você pegar uma área ali que talvez não tradicionalmente as pessoas tenham dado essa abordagem e às vezes essa abordagem pode ter contribuições não quer dizer que vai ter sempre tenha pode ser não que seja uma boa ideia mas pode ser que tenha pode ser que você às vezes você diz assim se eu pegar esse problema agora tratar com uma rede eu posso trazer toda a bagagem dessa galera toda e aplicar aqui por exemplo se você pegar o problema lá do peixe lá da quem estava mostrando a cadeia alimentar é claro que isso é bem preliminar não teve análise de biólogo a gente não pode fazer nenhuma afirmação sobre isso mas minimamente é um exemplo interessante como você pega você pega uma cadeia alimentar de peixe você pega um algoritmo como page rank que é um algoritmo que analisa centralidade com a importância do nó e sai lá uns peixes ali que no page rank são valor alto o que isso está nos dizendo então veja aqui você pegou um problema você modelou com uma rede você aplicou um algoritmo você achou coisas interessantes diferentes e o que isso está me dizendo às vezes isso pode gerar coisas interessantes pode gerar uma um workflow uma rede aí você posiciona lá faz a análise da rede do workflow e aí nessa estrutura nossa você pode fazer um negócio recursivo você faz um workflow que analisa as possibilidades de workflow e se automodifica eu olhei os outros workflows ele vai e se modifica certo é entendeu só uma pergunta você fez uma pergunta sobre o Cypher e o Spakier o Spakier eu acho que é claro que não dá para fazer essa imagem colorida mas você respondeu o Cypher que você consegue eu entendi que você quer fazer operadores que eu consigo escrever o vídeo o nó mais conectado me dê qual é o próximo nó que vai acontecer você quer operadores para fazer isso mas a pergunta é o Cypher resolve isso você consegue fazer isso só no Cypher olha tem dois problemas de você tentar fazer isso em Cypher tem dois problemas de você tentar fazer uma análise de S-Rays em Cypher a primeira é quão complexo seria escrever isso em Cypher se é que é possível porque eu suponho que o Cypher não tem a interissão como o S-Rays não tem de ser Turing completa de ser uma linguagem de programação inteira que você faz qualquer coisa então não necessariamente você vai conseguir escrever em Cypher mas suponha que você conseguisse como o Cypher não foi projetado especificamente para esse tipo de operação a performance que isso ia ter o resultado que isso ia ter e a complexidade para escrever isso em Cypher já que ele não foi pensado por esse tipo de coisa seria tão grande que as pessoas simplesmente não iriam adotar Cypher seria mais fácil você escrever isso em Java ou em Python ler o gráfico e fazer em Python Java do que escrever em Cypher o que eu acho na minha cabeça hoje para mim é mais fácil escrever um negócio desse em Python Java do que em Cypher uma análise dessa você pegar um PageRank como eu escrevi um PageRank em Cypher sei lá eu falei em Java ele não foi feito para isso e como ele não foi feito para isso elas não poderiam ser expandidas ao invés de criar uma nova visagem é o que o Celso está fazendo então o Celso na verdade ele está expandindo é o asterisco quer falar ele está expandindo só a álgebra o Celso teria que ter uma implementação desse código também foi o foco da precisão que eu fiz a última vez mas tem a linguagem que eu estou bem focando mas a linguagem que a gente está usando você tem Cypher ou Sparkle e aí se usa as métricas como ranking dos resultados mas o problema do Sparkle e do Cypher é o modelo mesmo eles são basicamente a mesma coisa modelo racional com redução e aí você não consegue facilmente colocar essas coisas numa consulta aí o que a gente está é estendendo o modelo para ficar mais fácil de colocar essas métricas na verdade eu acho que a questão é até mais complexa é um negócio que se você pensar o que seria a expansão de uma linguagem talvez seja mais fácil pensar na expansão da álgebra como ele fez criar uma álgebra para isso do que na própria linguagem porque depois como você escreve isso na linguagem de uma forma tão acessível como você escreve coisas em SQL é que é um desafio entendeu porque uma coisa interessante é que a própria área ainda está caminhando para uma generalização de coisas a visão de coisas de uma forma genérica isso é um processo de andamento tá certo e provavelmente muita coisa ainda vai ser percebida como uma coisa genérica ainda certo porque no fundo o que você faz quando você cria uma linguagem como mais quer você pensa assim eu quero fazer uma consulta de dados como genericamente eu expresso as coisas e quais são os parâmetros então hoje eu fiz um exercício com meus alunos de banco de dados eu cheguei para eles e disse assim vamos imaginar que a gente quer fazer um acesso a dados invente uma linguagem e eu fiz esse exercício para mostrar para eles que depois que você aprende SQL certo o que é o SQL parece trivial depois que você aprendeu parece óbvio e ridículo que basicamente você vai fazer uma projeção uma seleção e vai dizer parece óbvio para mim parece que eu não consigo mais pensar como não é assim é óbvio depois que você aprendeu mas antes que você aprendeu SQL isso não é trivial a construção da linguagem em si foi um processo longo que as pessoas foram discutindo eles foram trabalhando até chegar nisso certo entendeu para gerar aquele modelo lindão lá que hoje em dia até gente que não é da computação usa certo a mesma coisa eu acredito que vai ser essa linguagem para redes complexas se é que é possível você chegar nesse nível de generalização mas se um dia isso estiver concebido na hora que você olhar se você está usando o negócio vai parecer trivial isso isso aqui é centralidade entendeu mas até você chegar nisso é um longo trabalho de abstração de pensar genericamente porque no fundo o que o cara fez em SQL ele pensa genericamente basicamente eu faço o que? seleciono projeto que foi a álgebra que foi criada que deu toda a origem de toda a linguagem do negócio entendeu que é o desafio de fazer a linguagem mas assim eu acho que é uma área que o eScience não apareceu aqui no texto do meu projeto aparece o eScience né mas foi para chamar atenção de que eu acho que há um alinhamento muito forte entre o que você está tentando fazer em alguns casos de redes complexas e o que você está tentando fazer na ciência né é o Felipe não gostou muito do texto porque ele disse que isso era meio óbvio assim mas eu não sei se é tão óbvio mas a ideia básica é assim na ciência você está buscando basicamente o que? você está buscando padrões de coisas e você está tentando predizer coisas baseadas no padrão que você observou né você está tentando generalizar criar modelos para explicar as coisas que você está observando certo? e é um pouco que a gente está querendo fazer aqui na forma de uma rede na rede você está tentando encontrar padrões você está tentando predizer coisas predizer comportamentos então é por isso que eu acho que isso é muito interessante na área de Science alguém quer falar mais alguma coisa? quem se achou vai então beleza gente olha uma das coisas é eu irei eu irei também tu